E Tomy Chote, chicota, chicota, chicota Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Elson Palmeira Lá de Lontra, supermercado Palmeiras O Ser Rodrigo Silva ao Vim, meu irmão Um rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e trajo de labrador Em um prédio em São Paulo, entrou no alevador Também entrou uma moça igual um buquê de flor Achando a moça tão vela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Chicota, chicota, chicota E Tomy Chote A mocinha respondeu com um gesto indelicar Para mim você não passa de um midim conformar Você como essa viola é um caipira atrasar Não tem onde cair morto e quer ser meu namorar Só traço com gente nobre, você é um rapaz tão pobre Não namoro o pé rapado Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva ao Vim O rapaz muito educado e tão difícil pra menina Ando com essa viola pra cumprir a minha fila Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Me chame como quiser De caipira ou de rozeiro Esse chapéu representa o troféu dos boiadeiros No lago dessa viola Porque sou um brasileiro Atrasou seu aluguel Em receber meu dinheiro Cumpra melhor o seu dever Sinta orgulho de ser E com a mina de ter cadeiro Pois pra lá, dois pra cá Grava aí, Jumar Rodrigues E com a mina de terça E com a mina de terça E com a mina de terça